Música Conta que está secado e não tem saída Conta que a morte quer falar mais alto que a vida Conta que a situação se tornou tão difícil E a voz no seu coração está dizendo eu desisto Conta que és uma ave estranha no ninho E que mesmo entre amigos se sente sozinho Glória a Deus Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória é no romper da aurora Aleluia Conta pra ele Entregue nas mãos dele Aleluia Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte Aleluia Ele tem o poder pra mudar a sua chance Ele pode mudar a sua história nesta noite Ele tem o poder pra mudar a sua história Não é apenas você virar uma página na história da sua vida Virar apenas uma página Mas ele pode escrever um livro novo Uma nova história na sua vida Como fez comigo Aleluia Conta que o seu remédio não faz mais efeito Conta que o médico tentou e não pôde dar jeito Aleluia Conta pra ele que estás morrendo aos poucos Aleluia Conta que o medo e o pavor estão te deixando louco Aleluia Aleluia Conta pra ele que o louco não erra o caminho E que somente ao seu lado não se sente sozinho Conta aí, chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória é no romper da aurora Aleluia Não é pra mim, pro vizinho que deves contar Não é pra um irmão que deves falar Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz Aleluia Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte Que todo poder pra mudar sua sorte É pro filho de Deus Aleluia 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 Amém Vamos dar uma praudinha ao Senhor Jesus Cristo Aleluia 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 Então...